Quais são as regras para atingir a primeira forma normal? A primeira forma normal diz o seguinte, os atributos precisam ser atômicos, ou em outras palavras, cada campo ou cada coluna da tabela deve ser atômico. O que significa isso? As tabelas não podem ter valores repetidos e nem atributos possuindo mais de um valor. Cada coluna da tabela deve possuir um valor simples e indivisível. Não deve possuir informações multivaloradas e nem compostas. Por exemplo, não pode existir mais de uma informação dentro de uma única coluna. Isso são informações multivaloradas. De igual maneira, também não pode haver um grupo de colunas representando informações semelhantes. Por isso que também não podemos ter quatro colunas de cursos. Por aí, você já percebe que essa tabela não está na primeira forma normal. Há campos multivalorados. E também há campos compostos. O que está acontecendo aqui? Temos vários cursos num único registro. O que pode acontecer no momento de consultar esse banco de dados? Você pode perguntar o seguinte, me mostre os nomes dos alunos que estão cursando o Writer. Observando a nossa tabela, veremos que somente o Fernando seria o aluno do Writer. Já que, nos outros casos, as informações não são válidas por conter vários valores. Quando você inclui dados misturados, você atrapalha a compreensão daquela informação. E pode se tornar complicado para fazer esse tipo de informação atender a alguma consulta. É possível, mas tem que fazer malabarismo. Vê-se que há problemas até para filtrar informações nesse modelo desordenado de tabela. Essas informações misturadas não servem para absolutamente nada. Para alcançar a primeira forma normal, vou dividir essa tabela em duas. Vou separar as informações do aluno e do curso em tabelas distintas. O que eu fiz aqui? Na nova tabela, o nome do professor foi separado do pronome de tratamento. O pronome, ele não foi anulado. Mas como ele possui um significado gramatical diferente, ou seja, como temos um pronome junto com um substantivo, cada qual foi separado numa coluna distinta. Então, fique ligado nisso daí, tá? Cada elemento de significados diferentes deve sempre ficar em colunas separadas. A partir daqui, eu acabei com o problema do campo composto. Aqui, eu também informei o nome do professor sem o uso de abreviatura. Gente, nome abreviado dá uma baita dor de cabeça em consultas. Você pede para localizar o João da Silva. E na tabela, tem JoãoS.J.Silva.JS. A consulta não vai achar nunca isso daí. Então, evite usar nome abreviado, ok? Bom, aqui resolvemos o problema de campo composto. Fica definido assim. Para resolver o problema de campo composto, a gente cria uma tabela e cada componente linguístico ou componente gramatical daquele campo vai ficar representado por uma coluna, ok? Nessa tabela, temos um outro probleminha, que é a existência de campos multivalorados. Veja o que está acontecendo. A Ana faz quatro cursos, cada qual separado por vírgula. Esse é um campo multivalorado. Você tem uma informação que se repete mais de uma vez dentro do mesmo campo. E isso não pode acontecer. Para resolver problemas de campos multivalorados, a gente cria uma tabela nova. Nesse exemplo, o curso virou um campo único, uma tabela separada, e a chave primária é formada pela chave primária da tabela original. Há também uma outra chave identificando cada curso. Então, a informação do curso que cada aluno vem fazendo foi desagregada nessa outra tabela, e o CPF vem aqui da tabela de origem. Então, resumindo. Campo composto. Você cria uma coluna para cada componente do campo composto. Campo multivalorado. Você cria uma tabela nova, onde cada valor do campo irá compor um registro diferente juntamente com a chave primária da tabela original. Um exemplo clássico de campo composto ocorre com o endereço. É normal escrevermos o endereço nesse formato aqui. Mas, como já vimos, numa tabela isso é um erro. É um campo composto, pois tem nome de avenida, número, bar, cidade, estado, sete, tudo junto. E isso não pode. É preciso separar toda essa informação até seu valor mais simples. Ou seja, até a menor unidade de informação que for possível. E como fazer isso? Desse jeito aqui, ó. Cada unidade que forma o endereço deve ser separada, e cada informação vai se transformar no campo da tabela. O resultado ficará assim. Simples, né? Se você curtiu esse vídeo, se ele foi útil de alguma forma, clique em gostei no canto inferior do vídeo. Depois, assine o canal clicando em inscrever-se. Caso seja necessário, você será direcionado à tela de login para você acessar sua conta no YouTube. Basta então confirmar sua inscrição clicando novamente no botão inscrever-se e confirmar seu voto, clicando em gostei. Pronto! Agora você poderá acessar todo o conteúdo do blog ValeuCara e acessar todas as novidades em vídeo. Além disso, você terá acesso exclusivo ao nosso perfil do canal.